Eu sempre acho que às vezes na vida a gente vive tão mal, às vezes a gente precisa perder as pessoas para descobrir o valor que elas têm, né? Às vezes as pessoas precisam morrer para a gente saber da importância que elas tinham. Uma vez na minha vida isso aconteceu. Estava eu na minha casa de manhã, quando recebeu um telefonema que minha irmã estava morta. Minha irmã mais nova, cheia de vida, de repente não existe mais. Fico pensando assim que às vezes na vida o ensinamento mais doído seja esse, quando na vida nós não temos mais a oportunidade de fazer alguma coisa. E o inferno talvez seja isso, a impossibilidade de mudar alguma situação. E quando as pessoas morrem, já não há mais o que dizer. Porque mortos não podem perdoar, mortos não podem sorrir, mortos não podem amar, nem tão pouco ouvir de nós que nós os amamos. Eu me lembro que uma semana antes da minha irmã morrer, ela havia me ligado. Foi a última vez que eu falei com ela. Eu me recordo que naquele dia eu estava apressado, muita coisa para fazer. E fiz questão de desligar o telefone rápido. Sabe quando você fala, mas fala na correria, porque você tem muita coisa para fazer. E foi assim. Se eu soubesse que aquela era a última oportunidade de ver a minha irmã, de olhar nos olhos dela, de falar com ela, certamente eu teria esquecido toda a prece. Porque quando a vida é assim, e você sabe que é a última oportunidade, você não tem prece para mais nada. Já não há mais o que fazer. E essa é a beleza da última ceia de Jesus. Não há pressa. O momento é feito para celebrar. A mística da última ceia está ali. Jesus reúne aqueles que para ele tinham um valor especial. Inclusive o traidor estava ali. Eu descobri com isso, com a morte da minha irmã, que eu não tenho o direito de esperar amanhã para dizer que amo. Que eu não tenho o direito de esperar amanhã para perdoar. Que eu não tenho o direito de esperar amanhã para abraçar. Dizer que é importante, que é especial. Não. Amanhã eu não sei se existe. Mas agora eu sei que existe. E às vezes na vida nós perdemos. Eu lembro quantas vezes na minha vida de irmão com ela, passávamos uma semana sem a gente se falar. Porque houve uma briga, uma confusãozinha. A gente se dava o luxo de ficar uma semana sem falar. E hoje eu não tenho nem mais cinco minutos para conversar com alguém que foi importante, que foi parte de mim. Não espere as pessoas morrerem. Não espere as pessoas irem embora. Não espere o definitivo bater a sua porta. Nós não conhecemos a vida e não sabemos o que virá amanhã. Viva como se fosse o último dia da sua história. Se hoje você tivesse que realizar a sua última ceia, porque é conhecedor de que hoje é o último dia de sua vida, certamente você não teria tempo para a prece. Você celebraria até o fim e gostaria de ficar ao lado de quem você é. Viver o cristianismo e a gente fazer a dinâmica da última ceia todos os dias. Viva como se fosse o último dia da sua vida. Viva como se fosse a última oportunidade de amar quem você ama, de olhar nos olhos quem para você é especial. E depois que a minha irmã morreu, um tempo bem passado, eu descobri porque que eu gostava tanto dessa música que vou cantar agora. Ela não foi feita para um amor que foi embora, que partiu, não. O compositor fez para o irmão que também morreu no ocidente. Então, fica muito mais especial cantá-la e descobrir o cristianismo que está no meio das palavras. Porque é assim, quando o outro vai embora, é que a gente descobre o tamanho do espaço que ele ocupava. Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou vivendo Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou ao ter medo do futuro E a solidão Em minha porta bate E eu Gostava tanto De você Gostava tanto De você Gostava tanto Seu E Gostava tanto E E Gostava tanto Gostava tanto Gostava tanto E